Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal comigo João Francisco Minha voz tá meio assim, robótica, eu tô aqui dentro do meu banheiro, você pode perceber Porque, dando continuidade aqui, esse é o vídeo 2 da série clareador dental E voltando aqui com o segundo vídeo, trazer pra vocês Ele, a nossa caneta clareadora Como eu disse, a série aqui vai ser 3 vídeos com cada objeto Que promete clarear o dente Teve um pra frente aqui, que mexeu na minha caneta, tá vazando aqui Estragou o negócio aqui Mas vamos continuar Pra perceber, os dentes não teve E não estragou o produto O negócio aqui Mas vamos continuar Pra perceber, os dentes Não teve E não estragou o produto Tá fedendo, viu? Vou dar uma lavadinha aqui, galera, muito rapidinho O curioso do meu menino Mexeu aqui na caneta Rodou E o líquido que ficou por lá de fora Ficou meio que fedido Mas tá aqui a nossa caneta Estou usando a semana toda Não vi resultado nenhum Como eu mostrei pra vocês É fácil de usar É só girar aqui É dar os estralos E sair o líquido aqui na ponta Começou a sair Aí é só passar Passa tudo Pra poder clarear os dentes E esse que já é uma semana que eu estou usando Desde o primeiro vídeo E falar pra vocês Ainda não vi resultado Satisfatório Esse produto aqui Você consegue comprar No caso eu comprei ele No site dos importados Comprei lá na Aliexpress É chinês E trazendo aqui no meu canal Na série de produtos Que prometem A clarear os dentes Porque sabe Que todos nós sabemos Que é um clareamento perfeito Eficaz Eficaz Tem que procurar Procurar o O dentista E aí Na clínica de odonto E fazer Tem todo um teste Tem todo Um procedimento Um profissional E não são barato Passando aqui E sabendo que Um clareamento Um clareamento dental Como profissional Não é barato E essas canetinhas aqui Diz dois reais Um real Promete clarear o dente em casa Por isso que eu estou trazendo aqui O meu canal Essa série E deixa like Pra mim saber Que você está gostando Deixa like Muito like Pra mim continuar Aqui com a série Pra mim saber Que vocês estão gostando Do vídeo E pra apoiar o canal E aí Passando E o uso é esse Assim sim Passou Você sente o ligo aqui Passou E aguarde aí Que ele começa a entrar Em processo de clareamento Esses vídeos aqui São curtos Só mesmo aí Com a sequência E o terceiro vídeo É o último vídeo Que eu vou fazer Com essa caneta E eu vou trazer Um outro produto Que promete Aclarear os dentes Em casa Vídeo bem rápido mesmo Bem simples Porque não tem Muito o que falar Diz Não tem como Não tem muita coisa De falar De fazer Com isso aqui É só mesmo Ejetar o produto aqui Passar nos dentes E aguardar Até agora Usa a semana toda E já é o segundo vídeo Da série E eu não recomendo A vocês Essa caneta Isso aqui É comercial Propaganda enganosa Vou procurar ele Em sites nacionais Mas eu acredito Que esse produto aqui Não tem ele nacional Pode ter no site Vendendo Mas vai ser importado Pode ter alguém Vendendo em mercado livre Por exemplo Mas esse produto Que eu acredito Não tem esse líquido aqui É nacional Eu vou entrar No site do vendedor Da fábrica E do vendedor Lá da China Com certeza Eu vou usar Um tradutor E vou trazer A informação No último vídeo Então aciona o sininho Se inscreva no canal Se for inscrito Para não perder O próximo vídeo Valeu galera Aí no próximo vídeo Vou trazer a informação Todinha Como realmente funciona Porque eu estou aqui Curiosidade com vocês Não conheço o produto Então eu trago aqui E vou usando aqui Junto com vocês Mostrando aí Não tenho conhecimento Que eu passo a conhecer aqui No canal Eu passo a fazer pesquisa Eu não faço pesquisa Antes para trazer Eu vou fazer durante aqui Então eu quero deixar assim O mais real Os vídeos possíveis Porque eu não quero fazer Aquele negócio Muito redondo Já trazer uma coisa técnica Não E se eu não conheço Eu não conheço Eu vou aprendendo aqui E mostrando para vocês Não gostei Não estou gostando Da caneta Isso aqui Para mim Não serviu Mas o conteúdo dela Do como a tela é feito Como realmente usa Qual o procedimento No último vídeo Que eu vou trazer aqui Com vocês Eu vou falar Para me fechar O primeiro Produto da série Que são três produtos Com nove vídeos ao total Falou galera Então Fica assim Não esqueça E dá o joinha Deixe os seus comentários Assine os sininhos E até o próximo vídeo Com os meus produtos Que prometem Aclarear o dente Em casa Fui E aí E aí E aí